Você quer ser fluente em inglês, mas precisa ou quer começar do zero? Sua hora chegou. Atendendo a pedidos, durante o mês de junho, eu, Tietchan Barbara e Tietchan Thiago vamos focar em você, iniciante. Exatamente, é o June for Beginners. Junho para iniciantes. Toda quinta-feira do mês de junho de 2017, vamos postar uma aula e essas aulas vão ter uma sequência com desafios entre aulas. A última aula do mês será uma aula ao vivo para pôr em prática todo o conteúdo do mês. Quer participar? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, Teacher Barbara Channel. Segue a gente no Facebook e no Instagram. No Facebook, Teacher Barbara Online e no Instagram, Teacher Underline Barbara. Ah, e se quiser entrar na nossa lista VIP, vai lá no nosso site, teacherbarbara.com.br. See you guys soon! Vamos sair do zero, galera!